Eu te pego no bolado, você de quatro pedindo vapa Eu te pego no bolado, você de quatro pedindo vapa É só uma socadinha forte, um cheirinho no cangote Vai, vai, vai! Pode tomar socadinha, 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 socadinha Dentro da base, ela não tem vergonha Dentro da treta, ela não quer parar Fuma maconha, usando lança Vai novinha, ela quer queimar Vai tomar a caducada, perereca sonhada Vai, vai! Vai tomar a pirocada Perereca sonhada, vai, vai! Vai tomar a pirocada Perereca sonhada, vai, vai! Vai tomar a pirocada Pereleca sanhada Vai, vai, vai tocar a pirocada Pereleca sanhada Vai, 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 vai Que pode, eu sou a mão Surtadinha 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 Vai tocar a pirocada Pereleca sanhada Vai, vai, vai tocar a pirocada Pereleca sanhada Vai, vai, vai tocar a pirocada Pereleca sanhada Samba Surtadinha Surtadinha Eu te pego no bolado, você de quatro pedindo vapa Eu te pego no bolado, você de quatro pedindo vapa É só maçocadinho forte, o cheirinho no cangote É só maçocadinho forte, o cheirinho no cangote É só maçocadinho, o cangote Vai, vai, fala aí que pode É só maçocadinho, o cangote Dentro da base, ela não tem vergonha Dentro da treta, ela não quer parar Fuma maconha, usando lança Vai novinha, ela quer queimar Vai tomar catucada, perereca sanhada Vai, vai, vai tomar pirocada Perereca sanhada, vai, vai, vai tomar pirocada Perereca sanhada, vai, vai, vai tomar pirocada É só maçocadinho, perereca sanhada Vai, vai, vai tomar pirocada O cheirinho no cangote Vai, 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 vai